Oi gente, tudo bem? Eu já vim aqui com mais um vídeo aqui no canal. E hoje é a parte 2, ai meu Deus, tô caindo aqui. Daquele vídeo de capinhas, acho que vocês assistiram, não sei. Então vamos começar. Gente, a primeira coisa que eu fiz foi imprimir aqui uma frase que tá escrito Nunca desista das coisas que te fazem sorrir. Porque eu achei uma frase bem bonita. E eu não sei o tamanho que eu imprimi, eu imprimi no site Pincers. Pincers, não sei falar. Então vamos começar. Primeiro que eu vou fazer é pegar a sua capinha. Pode ser uma toda transparente, até acho mais fácil uma toda transparente, tá gente? Sério. Primeiro que eu vou fazer, e gente, isso aqui deu certinho, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Deu certinho, cobriu a frase inteirinha. E eu não sabia, sério, porque normalmente é bem pequenininha a minha impressora. Porque eu não sou das melhores pra mexer na impressora. Então eu faço errado. Gente, se você for fazer do lado também, não esqueça de marcar. Os buraquinhos. Eu esqueço da câmera. Ah, e agora? Esqueço da câmera. Não sei, vai ficar no meio do nunca. Deixa eu ver como vai ficar. Ah, gente. A câmera vai estragar tudo. A câmera vai estragar. O negócio é maravilhoso. A câmera vai lá. Tem que... Não pode esquecer da câmera. Você fica tipo... A câmera. Esqueço da câmera. Eu sempre esqueço da câmera. Não sei por quê. E agora eu marquei aqui, marquei a câmera. Ai, entrou no meu olho. Ai, que dor. Ai, que dor. Pera aí. Tentou a ponta do papel. Ai, gente. Não, não acho a periferia daqui. Sério, entrou a ponta do papel. Ai, tá ardendo. Então agora é só recortar. Vamos lá. Fica a tesoura aqui bem mal. Bem grossa. Eu sou... Foi a primeira que eu vi, gente. Segredo. Ai, eu tenho um mosquito aqui. A da minha escola eu perdi. Só que eu tenho outra. Eu tenho a do inglês. Não, mentira. Eu uso o xão do inglês. Tenho que comprar outra. Se bem que já tá acabando o ano. Mas... Estou aqui, recortei. Olha como ficaria lindo. Se a câmera não fosse cagar tudo. Eu ia só encaixar e pôr no meu celular. E aí... Eu ia arrumar tudo. Mas ficaria mal bonitinho, gente. O celular era verde. Então, tipo, nem ia aparecer. Ficou bonito. Eu ia gostar. Agora vamos cortar o que estragou. Nossa. Nossa. Maravilhosa aqui. Nossa, certinho. Vou ter que recortar de um jeito bem diferente. Porque a minha câmera, ela não é como as outras. Ela é diferente. Ela tem um risquinho ali embaixo. Então, tipo... Da iPhone que tem sorte. Porque da iPhone é muito fácil de cortar. Você pode recortar de outra coisa. Você não precisa recortar. Você não precisa recortar só disso. Só de... E, gente. No vídeo anterior de capinhas, eu colei. Mas não deu muito certo. Porque é na hora de tirar os negócios. Travou tudo. Porque cola, né? Então, foi isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever. Beijos, beijinhos, beijões. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Eu já estava gravando.